Eu botei meu watercooler com refrigeração leak da velha. Show, tem dois aqui, cara, no mesmo prédio que eu. Eu não vou nem tentar pegar, mas não, em cima de mim. Me botou na minha frente aqui. Nossa! Belo. Tá, deitei dois. Tem dois aqui que estão caindo aqui na delega, dois deleguinha. É, eu vi. Nossa, deu um pouco de lag agora. Ah, e tem um cara rushando em mim. Você tem arma? Tá, caiu. Não tenho arma. Ele tem um. Velho, eu só tenho dez balas e os caras estão tudo tentando me caçar aqui. Bom, tem uma doze aqui, velho. Se eu não morrer antes, eu te ajudo. Eu derrubei o banco de Thompson. Tem um cara tentando me matar, velho. Ele tá, em cima da torre, né? É, em cima do outdoor. E o cara aqui? Tinha um cara aqui, mano. Aqui onde eu tô. Acabei de ver. Eu vou procurar uma R pra mim, que tá difícil de situação. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Aqui é onde, Marcio? Aqui é onde, Marcio? Não sei, não sei. Delega, eu acho, hein? Ah, Marcio, tá bem indo, tem OP, velho. É, seu cara tá te atingindo, tá em cima da torre, Lec. Eu nem vou conseguir te salvar. Eu posso tentar. Ai, Deus. Vai sim. Se tu vir aqui de um ladinho, tu consegue. Tô indo, tô indo. Ele tá... Ele tá descendo, tá ligado? Tem kit? Não. Tenho nada, Lec. Nada. Eu tenho só a minha Thompson e bala. Vai, rapaz. Ai, meu lindo. Não deu tempo. Tinha onde ir cada lado aqui, mano. Cuida do teu AP, né, cara? O quê? Cuida do teu AP, né? Ah, é só o Murilo entrar que ele já fundou o time. É, cuida do teu AP. Tô caindo naquele AP, cuida do cara que tava ali. Nossa, o cara abaixou a civil duas vezes pra pegar... Pra pegar... Eu matei três negros que estavam no meu AP. Tem que matar os que estão no teu, filho. Filho, ninguém tava no meu AP. Só pra constar. Aí, galera. O Murilo entrou, fundou o time já, mano. Só acho. Uma bala e um... Vem, eu não acho. Para tu. Morra. Vou, deixa eu ruxar pra cima dos caras de Tom, Tomzona. Galo, não. O cara atira do lado do Murilo, poxa. Não, o cara lá. Pegar um coletinho, capa na minha frente o cara. Mais bala. Não, não, não. Nossa, eu ainda derrubei o cara. Matar os quantos? Um. Dois. Três. Tem diazinho. Quatro. Tem diazinho. Seis. Tem diazinho. E oito. Alguém viu o jogo do Brasil? Não. Graças a Deus. Ah, Cintia, não manda essa caneta, eu fico triste, mano. O Murilo entrou e tá afundando o meu time aqui, ó. Foda, viu? Ó, foi. Poxa, Murilo, o cara tirou do teu lado. Hum, que de coração. Pô, eu tava dentro do prédio, né? Que o cara tava fora, no desleguinha. Mas dava de ouvir, né? Não, tava fora do prédio. Não, não dava não, não dava não. Só deu pra ouvir, não é que ele tirou. Aí deu pra ouvir que eu fui lá. Ele já tinha morrido. Um, dois, três minutinhos. Matei três. Um, dois, três minutinhos. Um, dois, três minutinhos. Ah, é dois gols do Gabriel Jesus. Nem tu fala, velho. O Gabriel Jesus é God. Na verdade, Gabriel Jesus, né, velho? Palmeiras. Palmeiras. Mano, gostei dessa câmera assim, mano. Só preciso golpar. Tenta cair junto agora, Cláudio? Eu nunca vi. É, então, exatamente. Eu falei, vamos cair delega. Não, vamos cair prédio. Vamos cair, não sei o que. Se a gente cair junto, a gente mata os caras, pô. Vamos cair onde? Vamos decidir, vamos decidir. Delega? Beleza, vamos nos dois delegos ali. Eu, prédio, delega. Cara, prédio sempre ruim. Será? Ah, para, Murilo, para. Tu não é o Technosh? Não. Não, no prédio não tem arma? Não, prédio não tem arma? Você não matou 35 na partida lá? É, ué. Quando você tem arma? Quando você tem arma, tem uma bola. Não, 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 não. Tem que nós te matar até na pistola, velho. Ué, também é uma arma. Ah, então. Você tinha Thompson, velho. Thompson é o quê? Não é arma, não? É. Só que você já tinha morrido mesmo? Não, tá cagando já. Tá bom. Desolviu. É. Eu só tô falando que os prédios são horríveis, tá ligado? Lá nunca tem arma direito. Ah, o Vitão virou sub do Technosh, mano. Ele tá com os emotes do Technosh aqui. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Vou virar para usar o P. Bom, eu vou continuar indo. Caraca, o avião passou na frente, em cima do negócio. Cara, vai cair. Esse cara tem speed hack, né, velho? Foda-se, mano. Ah, fica. Esse cara chega aqui dois minutos. Não é verdade. Beleza. Adoro quando o Jack cai assim. Que nem o cara que me matou. O que tem o cara que te matou? Tipo, ele pegou o cara e ficou dando 360 no meio da base, tipo, do nada, assim. Aí eu tentei matar ele e o cara me matou ainda. O maluco era pica, pô. É, porque eu errei muito o tiro mesmo desse cara. Aí eu falei que aqui era top. Ah, mas top eu peguei, só no mesmo lugar eu peguei silenciador e eu aqui. E calma, calma, calma. Ah, o que que é? De vez em quatro também. Fica tranquilo. Ah, você não precisa, mas é até que nós, velho. É? Você mata só de olhar. Olhar mata a dor. SKS aqui. Ó, duas 8x aqui, ó. Aí sim. Vou ficar com as duas pra mim. Não, na realidade, se o Vini quiser eu dou pra ele. Porque o Vini é humilde. É, nóis. Cara, eu não sei porque que eu não gosto de 8x, velho. Eu preciso entender porque que eu não gosto dessa velha. Pô, eu me amarro. Eu acho ela tão... Não tem coisa melhor do que no... Nossa, três 8x. Que isso? Tem a pressão minha ou tem um carro vindo? Pressão. Tem mais que cai isso aqui. Cara, o Nego cai por aqui, tá ligado? E, tipo, não jogar nada a ver. Não sei se você já viu isso. Nego cai na base, não jogar nada a ver. Tipo, a gente não tem nada. Pega um carro e vai embora da base. M4 aqui. Ah, a 2x. Ah, na pistola. Eu preciso entrar na 2x. Eu peguei a 2x. Ah, tá enxergando legal. Nossa. Demorou, viado. Se quiser eu mando agora. Você faz agora? Se eu mandar agora? 10x pequeno. Bote. E eu navegando pelo rio abaixo. Parece que se aproximou. Ah, mas o mais caiu aqui. Alguém tem mira laser aí? Não, tem nem mira, viado. Bom, então eu vou pegar ali a mira. Eu tinha acabado de largar a mira aqui pra trás. Falou gráfica, mas é a mira, né? Os humilde. Os apeto foi no do meio aqui ou é o Vinícius? Não, cara. Esse daqui é o primeiro que eu tô. Vinícius. Como é que vocês são de vida? Uma bosta. Tem um kit. Tá. Capa você já tem? Capa 2. Capa 3. Vocês acham aqui com o loot normal também ou vocês acham melhor ou pior? Não, eu acho uma bosta. Ah, mesma coisa. Sério? Eu acho mó bizarro o loot aqui. Eu acho uma bosta. Tipo, eu tô com dois kits full, três kits, dois penkiller, dois energéticos. Tipo, eu passei só nas delegas, tá ligado? Eu acho uma bosta. Ah, pode crer. Vou lá na dona... Agora eu já peguei uns kits já aqui. Fechou base, hein? De novo? Querem fazer blitz? Querem fazer blitz, hein? Adoro blitz. Nossa, eu amo blitz. E ainda mais contra os coreanos, logo. Se admira, na moral. Eu te amo. Eu queria uma mira laser. Eu te adoro. Também. Não tem uma mira laser ali aqui. Eu tenho holográfico mesmo. Tem uma 2x só. Tem outra cara aqui, se alguém quiser. Opa. Colou meu nome. Na real, se eu vim quiser, mas eu sei que o vim não quer. Tem uma mini 14 aqui. Alguém quer? Não, suave. Pô, cara, não sei como é que o cara não gosta de jogar de cá, velho. Também não. Pô, não gosta de jogar de cá e 8x. Ô, na mira. Onde é que tá, Murilo? Tá aqui na deleguinhazinha aqui da dona Nilson. Olha esses colete 2, velho, na moral. Tem... No meio tem ele, velho. Eu não sei exatamente o que é. Você quer munição? Vem cá, vem cá, vem cá, Vini. Vini. Bom, ou quem? Eu quero dar vida. Daí. Aqui, ó. Só isso? Tá, por enquanto só. Putz, toma no cu. Me chamasse pra isso? Pô, que tipo... Ah, vai trabalhar, Dato. Se quer que eu te mande tanto, eu mando você, caralho. Tomando seu cu. Ah, eu vou soltar 8x, ó. Ah, você quer... Aí, eu falo se você quer que eu invisto... Ah, quer uma 4x? Quer uma 4x? Quer? Quer uma 8, ou... Ô, Vini? Só pra ter. Dá 4 aí pra mim, na moral. Deixar 4 comigo. Eu odeio 8, velho. Deixar 4x comigo aí, na moral. Ó, tem outra cara aqui, velho. Pega essa, então, e fica com 8x, pôr nela. Ah, não gosto, velho. Prefiro eu tô silenciado na M16, sou mais ela. Você ia encontrar a bundinha de M4? Eu tô querendo, hein. Você já tá todo mundo armado? Você entrar na bundinha, você tá querendo? Não, capa 3 aqui, Márcio. Exatamente. Geral de capa 3, aí sim. Mas vê se vem pegar antes de morrer, tá? Negra maluca. Ai, ai. A última vez eu falei que tinha capa 3 aqui e você morreu, você tá ligado? Foi a última que eu ganhei. Não, eu peguei o capo... Pegou? Teu cu. Claro. Claro, foi... Exato, vou até falar onde é que tá o capo aqui, ó. Onde é que tava o capo? Tava exatamente aqui em cima. É, aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Como que tu pegou tão rápido e já tava lá, velho? Não tem como, mano. Munição de 5.56, quem vai querer? Eu. Tá, vou marcar aqui onde tem. Onde é que tá o... Ué, tá lá embaixo, meu amor. Eu achei que tinha pego. Marquei aqui onde tá, hein. Dentro da... Tá aqui, ó, acho. Até no lugar aí. É, sei. Boa. Não quer o 8x mesmo? Nem a 4? Não, eu já peguei a 4x. Já peguei uma 4x aqui, mano. Valeu. Vocês têm energético? Eu tenho extended kick de all mag pra R. Alguém quer? Tem um só. Pra R? Não. Caralho, viado. Olha isso. Puta que eu pariu. Vem cá, Marcio. Olha aqui. Peraí, vou dropar o meu. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou dropar aqui também, peraí. Eu tô indo aí. Caralho. Peraí, vou dropar o meu também. Moleque, tinha dois aqui. Um do lado do outro, velho. Caralho, vai. Não, deixa do lado aqui, ó. Bota do lado aqui, ó. Bota do lado aqui, ó. Bota aqui, ó. Fica bonitinho ali. Aí. Nossa, essa vai ser a thumb do meu vídeo, mano. Se eu ganhar essa partida. Peraí. Caralho. Cinco aqui pra pegar, cara. É irado. Caralho, viado. Ó, a gente já sabe que se tomar capa, já tem mais capa aí, velho. É, exatamente. Na real, eu vou pegar e vou dropar nos lugares nada a ver, velho. Vou dropar um aqui, ó. Onde que tá a bala, Murilo? Tá marcado de verde dentro da... Tá nesse começo aqui? Cara, tá... Lá na frente, tá vendo? Lá na pontinha, no verde lá. Ó, tem um capa em cada moita, ó. Se ficar caba, ó. Top. Um capa em cada moita. Neguei muito rato. Claro. Ah, vem cá, como é que vocês estão de bebida? Eu fui até vocês, esqueci de falar de... Um, vem cá, então. Um, dois, um. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui, ó. É nóis. Ô, bora lá, então, blitz? Mas ainda tá cedo pra fazer, mano. Eu tenho... É que você tem que jogar o mag aí, ó. Não quer a vini. Eu tenho, já, valeu. É que você tem de mag, que vai ser, que vai estar de mini? Não. Aqui tem mais bala, aqui, ó. Cinco e meio. Sei nem se eu vou conseguir pegar. Eu tô com 280, já. Nossa, eu tô com espaço pra cá. Tô com 409, velho. 410 aqui. Preciso de 762. Alguém tem? Não. Tinha ali no galpão dos capa 3, velho. Tinha 30 bala ali na... É, aqui, ó. Ó, os capa tão aqui, ó. Mas acho que provavelmente a gente não vai precisar. Tem um aqui. E outro lá no outro lado. Tá, show. Podia botar os dois aqui, que não ia fazer diferença, mano. Vambora, vambora. Vamo lá fazer um... Vou mandar já o Daut. Pela da... Pela da... Não, vou ficar... E eu não achei o meu realismo, cara. Eu achei uma soma. Tem uma 2x aí, ô... Murilo. Não, eu peguei uma... Peguei uma holográfica. Ah, galera. Tem uma opção. Sabe quando você aperta o tab que aparece teu carinha? Aham. Tipo, vocês já... Vocês usam o aparecendo o carinha ou só aquela sombra? Nada. Não aparece. Só a sombra? O meu não aparece nada. O meu aparece. O meu aparece o boneco. Então, quando você tira o boneco, ele é que... Tipo, tira o lag quando você aperta a tab, tá ligado? É bonzão. Não entendi. Porque às vezes dá uma lagada quando você aperta a tab. Eu vou de moto, mano. Vai de carro aí. Vou levar mais carro. Ó, já vem. Eu acho que tem mais um carro ali na frente. Não sei se é um carro ou uma pedra, mano. Se tiver, eu vou pegar aquele carro. É, tem um carro de dois ali na esquerda. É um bug aí. É. Ó, se achar carro, já vai pegando, mano. Leva tudo. Me taca ali no bug. Me taca ali no bug, pô. Não, vamos procurar. O Vini vai pegar o bug, pô. Eu tenho que pegar mais carro, carro mesmo. Tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Caraca, nós dois de capa 3 com eles 3. Você tá de colis 3 também, Vini? Não, tô de capa 2 com o colis 2, mano. Ah, pode ver. Aí, ó. Ó. Tem um carro aqui, ó, velho. Na casa aqui da frente. Ih, verdade. O que que tu vai fazer? Vamos, vamos, vamos dar uma olhada, né? Aí, Vini. Porque senão a gente vai lá, tá vendo. Ela tá lá fazendo blitz e os caras vão estar tirando a gente. Eu escutei tiro, hein? Eu também. Posso furar o pneu dele? Cara, a gente pode matar ele só pra fazer blitz. Onde é que tá esses ratos? É, o problema é que eles ficam igual a N.A., mano. Trancado dentro da casa. Eu sou mais fazer blitz e se foda essa merda. Ficar esperando, né? É. Pega o carro aí, pega o carro aí, Vini. Aí atrás. Achou? Não. Tô estourando o pneu só. Ah, tá. A gente não ia pegar o carro, pô? É, mas é só eu que vou pegar o carro? A gente ia pegar cada um o carro agora. Não, a gente ia voltar e roubar o carro, mas beleza. Não, pega aqui. Ah, caguei, vai. Pega um carro aí mesmo. Ali, tem outro aqui, ó. Eu vou ficar dentro da caçamba, hein? Nossa, velho. Que estranho, velho. Os caras se trancam nessas casas mesmo. Vai fechar a rua ou vai esconder os carros? Eu fechei. Tá. Tem um cara vindo já. De carro? Não, a pé. Tá escondido. Um cara sozinho. Eu vou subir aqui que eu vou mandar as thumb rapidão, mano. Quando vocês ficam brincando aí de... De tirolei, tirolei. Onde que ele tá me vendo? Tá furando o pneu do carro. Furando o pneu. Não, é suave. Agora eu quero saber de onde. Achei. Tem um carro lá na frente. O carro negro do início da ponte. Ô, Adalto, seu viado. Você tá me devendo... Ai, poderia postar o t-let, não. Vou descer. Você tá me devendo aquela paradinha do quadrado do laranja, hein, o viado. Dos produtos lá. Lixo. Tem gente fazendo brincos lá na frente. Aham. Ele, na verdade, tá trocando tiro com o carro que tava lá. Ah, eles pegaram uma lancha. Agora que eu vi. Subi lá, Adalto. Por isso que os caras tão atirando. O carro vindo, carro vindo, carro vindo. Tá vindo não. Tô vindo lá no começo da ponte. Fala, Giovanni. Pô, os caras tão... Acertei o pé do cara. Tem cara lá no barco, lá na água. Olha o outro carro vindo aí. Nossa, morreu que nem bosta. O cara nadando. Se liga com a lancha, hein. Ele tá nadando, ele não tá pegando a lancha. Ele tá nadando de um lado pro outro, velho. Parece um... Ó, o cara tá debaixo do carro amarelo estourado aqui, ó. Nesses carros amarelos estourados. Ah, eu tô vendo. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Acertei. Acertei um tiro de carne. Ele parou o carro certinho, aquele cara, pra me proteger. Acertei mais um tiro de carne nele. Ou outro, acho que eu não sou também. A diferença eu tenho certeza. Acertei, acertei. Acho que saiu. Vou botar lá no carro. Ah, eu tô vendo. Precisava de 762. Eu tenho 40 aqui. Tá, os caras tão indo pra costa aqui da nossa direita. Nossa esquerda, desculpa. Vai ser um vindo nadando nele. Tá já tirando aqui, hein, Murilo? Tô tirando o pezinho do cara atrás do carro. Vai botar a cara, Murilo. Ó, aqui na esquerda. O cara atrás do carro da esquerda aqui. Botou a cara, hein. Ah, meu tiro vai tá no carro. Ó o drop na esquerda aí, na ponte, na praia. Eu acertei o tiro num cara lá. Atrás do fogão grande, né. Dá pra ir pegar o drop lá. Vou lá no drop, hein. Vou lá no drop, hein. Não, é tudo, né? Opa. Véi, tem os caras lá no drop, hein, Murilo. Tu morrer... Tem certeza? Tem dois caras. Tem, ele tá mais lá pra trás. E aí, Vedita? Já salvou o mundo hoje, querido? Brinco. Quem que tá silenciado de cara aí? Eu. Tô mexendo na nossa ponte, tá? Tá vendo? Aqui, ó. Tem um na primeira parte aqui, ó. Perto do carro... Deveu um tiro nele. Tá nessa primeira parte, perto do carro cinza, mano. Pô, ele me acertou, desgraçado. Vou lá olhar o drop. De novo, mano? Eu não fui, pô. Eu tive que parar antes por causa dos caras. Vai morrer, hein. Um carro amarelo. Ah, Lec, uma grossa, Lec. Traz pra mim. Hã? Traz pra mim. Pera aí. Tem uma lancha vindo pra cá. Deitei um. Atrás do coisa amarela. Errou. Errou. Ele tá muito burro. Por que ele tá querendo drop, cara? Não precisa. Por que ele não precisa, rapaz? Esses caras aí de outro lugar, hein. Tá, vai lá reviver, velho. Errei tiro pra caralho agora. O outro reviveu lá, velho. Por isso, você não pode morrer, porque você tá com o nosso carro, velho. Se você morrer, mano... Não, tá suave, tá suave, tá suave. Obrigado, volte sempre. Tem dois ali naquela parte amarela ou... Lembrando que agora tem quatro aqui, hein. Aqui embaixo. Se liga. É, né? E aí você tá mostrando pra ele que a gente tá aqui. Uou. Muito nice. Guarda esse carro, hein, Murilo. Estaciona esse carro aqui, ó. Atrás do bagulho aqui, ó. Atrás de onde tá o Marcio ali, ó. Os caras não estão lá. Olha essa coisa branca ali, velho. Ai! Porra, tô vindo a estacionar o carro, caralho. Vou olhar os caras, hein, pra eles não virem pela nossa costa. Murilo, se prepara. Pra caramba. Nossa, pra caramba mesmo. Deitei um. Mais um. Fica pegando. Tô tomando de algum lugar aí, mano. Boa, galera. Tem dois aqui na frente ainda, hein. Tem dois aqui na frente ainda, ó. Pegou o carro... Vai pegar o carro... Tá na frente o carro cinza. Tá vendo? Acertei. Galera, vai começar a doer, vai começar a doer, hein. Caceta. Vambora, time. Morri. Não, não. Usa, usa a Kate, calma. Dá pra sobreviver. Tem que matar esse cara, velho. Não tem como a gente sair aqui sem matar. Vai bater. Mais um carro vindo. Deitei o cara que eu nem vi, na real. Vambora, vambora, vambora. Vem, Vini. Tô sem capa, velho. Tô dando a volta aqui, tô dando a volta aqui. A gente tem aqueles capa reserva lá. Eu não tenho 556 nenhum. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, Marcio. Vambora, na moral. E não tem como ir naquele... Ah, vou ficar sem capa, já era. Ih, verdade, não vai dar pra ir lá, não. Não, relaxa, relaxa. Se quiser ir pro amarelo lá, tem casa, dá pra gente marcar lá. Quantos vocês pegaram, mano? Eu peguei em três só. Vocês pegaram pra caralho, né? Eu peguei em três só também. Mano, quantos... Era um em cada carro naquela hora que a gente batou, velho? Ó, tem um cara lá na frente, ó. Eu vi, eu vi. Vamos parar aí. É, para aqui, ó. Para na... Isso aí, boa. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Eu tava no automático, cara. O outro tá deitado ali, ó. Não, já morreu, porra. Ai, ai, ai. Deitei, deitei. Eu também tiro de um de vocês. Sim, de mim, né? Tu entrou na frente de um que eu tava atirando? Eu fui correr por lá. Eu deitei, o cara não morreu. Aonde que ele tá? Deve ter um cara que nem esquece, né? É, deve ser do time do cara que tava aqui na nossa frente. 40 segundos, time. Eu preciso de capa, velho. Vamos embora. Vamos embora, 40 segundos. O cara... Olha, se quiser eu tomar corte aqui, ó. É, verdade. De nada, hein? De nada, hein, meus queridos. Firou muita onda agora. Preciso de capa, hein? Aqui não tem, velho. Vai de carro? Tá longe? Vai, né? Aqui de carro, não. Vamos perto. Não, não, não. Tá bem pertinho. Tá bem pertinho. Vem. Nenhum tem capa aí, galera? Não. Não sei. Só se o outro tiver. Mas aí é capa 1. Ah, nem vou, mano. O outro lá de baixo é capa 1. Preciso de capa, velho. Na moral, pelo menos, tancar um tiro nessa merda. Tem 8 vivos só. Galera, cuidado que tinha um aqui na frente, hein? Eu tô ligado, tô ligado. Sobe mais, meu Deus. Caralho, velho. Vocês passaram em cima do maluco que eu matei, velho. Meu Deus, meu Deus. É, foi muito engraçado isso. Ô, quem matar sem dar capa só pra eu pegar o capa é o mudaço, hein, velho. Não queria falar nada, não. Falta 8, então. Olha as costas aí, hein, time. Alguém da gente já caiu aqui? Alguém já caiu, não? Não. Beleza, tá só, então. Eu tô com medo desse cara, aquele cara lá sozinho, velho. Cadê esse cara? Vou abrir aqui pra esquerda pra ver, hein. Tô vendo nada aqui na esquerda, não. Eu tenho umas casas ali embaixo. Vamos pro safe aqui, ó, nas casas. Vamos. Aqui o cara da minha frente. Achei. Aí, ó. Tá sem... Não dei nenhum capa nele, vem cá. Aí, eu mudaço. Aí, eu vou indo ruxar. Deixa eu ver o que ele tinha. Eu tinha a mini. Deixa eu ver uma panela que eu não tinha. Nossa, esse cara não tinha nada luteado ali. Olha só como é que nego é. É engraçado, parece que eles querem ficar só no safe, sem lutear. É, exatamente, cara. Eles são muito ruim de lute, velho. Meu Deus. Uhum. Tô andando no campo aberto. Aqui, tem mais dois aqui na frente. Aqui, mais dois. Tem mais dois aqui na frente. Vamos atirar? Vamos. Ah, já era. Acabou. Tô tomando dois. Viu? Quise ir na casa, se fodeu, trouxa. Eu vim pra ficar safe, né? Não quis brincar. Perdeu a brincadeira. Aham... Tem alguma coisa de bom, hein, Murilo? Cara, tem um capa dois que eu peguei aqui, hein? Pô, tamo de capa três e pegou um capa dois. Meu capa três tava bem ferrado, na real. Foda-se, eu vou pegar ele. Peguei até um... Não, não, peraí. Meu coletão três, eu vou ficar. E, além de tudo, eles são surdos também. Você viu? Uhum. Eles não me ajudam, velho. Eu já reparei nisso. Eles só montam isso. Esses últimos dois são meus, hein? Senão, eu vou ficar bravo. Ah! Eu não faço nem ideia onde eles estão, mano. Deve estar na casa ali, na... Naquelas casas ali, mano. 150 aí, certeza. Eles vão estar deitados num matinho. Aquelas casas lá estão safe, estão, né? Uhum. Não sei se tá tudo, mas estão um bom pedaço. Safe, velho. Tem um bug lá. Acabei de ver. Ah, então tá lá. Vamos embora. Ah, um morreu pra zona. Só sobrou um. Caralho, o cara tava deitado. Deitado, esqueceu de mexer. Certeza que foi isso, namorou. Meu Deus. Ai, senhor, Cris. Tô no meio do safe, velho, andando. É, eu tô ligado. Eu tô aqui correndo perto das casas, tá ligado? Achei. Achei também. É meu, eu achei primeiro. Não, não, eu tô indo ruxar. Teu cu, é meu, é meu. De quem pegar primeiro? Vão os três morrer, tá ligado? Ah, vocês estão antes de mim. Tá na casa azul do teu lado esquerdo. É meu! É meu, filho! Ah, eu não vi, cara. Eu atirei em todo mundo. Eu acho que atirei até no Murilo. Não, não, não. Peguei em mim. Oh, é verdade, mano. O Victor deu ainda. A gente podia ter ido matar o cara na panela, velho.